Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo é dedicado aí aos velhões né, de 30 anos pra cima e a gente vai relembrar então aí os finais de Street Fighter 2, quem nunca jogou Street Fighter 2 né, quem tem mais de 30 anos aí naquelas máquinas de fliperama que tinha aí nas rodoviárias, nos barzinhos da esquina até que tinha aquela máquina piratona, aquele street que ficou conhecido como Street Fighter de rodoviária né que soltava um monte de magia, o jogador é tudo louco, dá pra você trocar de jogador no meio da luta ali então é exatamente desse jogo que a gente tá falando e a gente vai relembrar os finais tá, então faz tempo já, obviamente que eu já vi todos os finais porém como faz muito tempo, então imagino que talvez eu tenha alguma reação aqui, alguma surpresa e vamos rever então aí os finais, todos os finais de Street Fighter 2, vamos lá começando então com o Ryune vamos lá e legendado em português ainda pra vocês melhor a música essa música é nostálgica enquanto a premação começa é possível ouvir o sussurro da multidão onde está o campeão? onde está Rio? onde está Rio? é como os seus admiradores cantam seu nome né dizem seu nome já procurando um novo desafio, premiação pra ele não significa nada tudo que importa é luta o negócio era muito simples, mas na época era um negócio assim que era muito divertido você vê o finalzinho depois de passar todos os jogadores aí do Ken agora esse é o mais conhecido de todos talvez o mais visto estou aqui para te encontrar e ficarmos juntos novamente Elisa olha até com o desenho ali deles abraçado já aproveita e já faz também aproveitar o Sprite né ocupar menos memória que naquela época era tudo tudo tão limitado o próprio desenho ali eles se abraçando já aproveita e já coloca um vestido de noivo ali um terno ali no Ken e vai embora Edmond Honda japonês então meus estudantes agora você vai ver que a recompensa pode ser alcançada se a mente e o corpo estiverem em perfeita harmonia vocês acham que eu vou perder a disciplina só porque eu venci? não, eu ainda vou treinar e comer muito boa além de conversar com meus discípulos todos estão em harmonia se concentrando somente na comida e na amizade bons tempos tempos do Street Fighter de rodoviária nostalgia pura isso aí e agora e do Blanca muita gente pensa que é brasileiro mas não é Jimmy é você meu filho perdido de muitos anos? Jimmy? quem é você? por que eu seria o seu filho? o meu nome é Blanca meu filho se perdeu uma queda de avião no Brasil quando eu era um garotinho então o avião caiu ele estava dentro espere esta presilha eu te dei no seu aniversário aí reencontra a mãe dele dá um nome verdadeiro aí do Blanca Jimmy dessa eu não lembrava essa daí me refrescou a memória aí coronel William Gaio os ítimos Gilly e Bison lembra de mim? e Charlie lembra-se de Cambodia eu me lembro você não é o fraco que era antes vai em frente me mate logo na verdade isso daí em outros em outras versões é no final da luta que parece ele pegando Bison não sei porque nessa versão aqui ele é um pouco diferente matar Bison não vai trazer Charlie de volta só vai se tornar um assassino como Bison por favor venha pra casa vamos começar novamente mas eu abandonei vocês por favor papai mamãe e eu ainda amamos você é mais encontrar a família M esta é a minha pequenina? quero um pouco de chá querido amor o que há? nada coração apenas senti que acordei de um longo pesadelo eu te amo Jane aí o da Chan Li pai sua morte foi vingada agora que eu destruí o Bison o tráfico praticado por ele certamente será extinto finalmente você poderá descansar em paz todo mundo matou Bison agora e eu poderei ter de volta a minha vida normal de menina dá o sim eu posso finalmente ir pra casa junto de minha família como eu estive tão longe três anos depois papai de quem é aquela foto? é o seu pai em uma vida passada Zangief aí apareceu aí ó Zangief meu camarada você fez seu país se orgulhar e mostrou que o espírito soviético pode superar todos os obstáculos agora é hora de celebrar todos os russos como os russos fazem a dancinha a dancinha é mais esperada senhor presidente a vossa excelência dança muito bem bem você sabe isso me mantém em forma vamos lá quero ver todo mundo dançando e faltou o dos chefes porém o chef era aqueles homens correndo né era dos quatro chefes do Bison do Sagat do Vega e qualquer outro Balrog são todos iguais aqueles homens correndo não tinha muita necessidade de colocar mas isso aí então espero que tenha gostado e relembrar aí pessoal tá qualquer coisa se vocês quiserem ver outros finais aí de jogos antigos escrevam aí quem sabe a gente não faz aí mais algumas reações aí beleza então a gente vai ficando por aqui até o próximo beijo do negro